Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é noite de votação em A Fazenda 13. E como vocês sabem, Rico é o fazendeiro e ele é imune e pode indicar um peão para ir para o primeiro banquinho. E ele indicou Gui Araújo, gente, isso mesmo. Ele fala que Gui Araújo tem um jogo muito sujo, que ele é manipulador e que ele fica querendo botar as pessoas contra ele. Ele fala, ele tentou botar minhas amigas contra mim, tentou botar eu contra minhas amigas. Eu acho o jogo dele muito sujo e ele é manipulador. Disse Rico ao indicar Gui Araújo para o primeiro banquinho. E aí pessoal, o que vocês acharam da indicação de Rico? Deixe nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijos pessoal, até o próximo vídeo. Tchau meu bem.